Olá pessoal daqui ao canal do Soares sejam muito bem vindos para mais um vídeo e pessoal hoje estou aqui a começar um vídeo eu vou lhes dizer como o vídeo de ontem vai ser um vídeo parecida de ontem vai ser um vídeo de mais um rap que é o tuto up é esse que está aí aparecendo nesta tela que é tuto up e estava-se no Google como epimod e podem ter e agora tenho que ver logo isto sério pronto não quero tchau e podem instalar os jogos que vocês quiserem tem Minecraft graça tem mais vai se pesquisar aqui mais um para quem tem um telefone pesado pode instalar isto o Fortnite pode instalar mas é para quem tiver um telefone pesado o meu telefone eu não consigo ter um eu não consigo obter o isto mas consigo baixar mas não consigo entrar mas quem tem um telefone pesado pode entrar e quando digo pode instalar Free Fire este jogo Clash Royale Snatchet e Craft Legend tem todos os jogos e eu instalei quer dizer eu vou instalar aqui um jogo por raro olha agora vou baixar um um Clash Royale e quando tiver nós já voltamos então pessoal já voltamos aqui agora está instalar e metam aí em baixo nos comentários quem gostou deste tipo de vídeos que que comenta aí em baixo comenta a Marti eu gosto destes vídeos que tu fazes e metam aí em baixo para ver se vocês querem que traga mais ok amigo não é aqui é aqui é aqui ok como vocês podem ver na tela já está tudo com diamantes mas não vai ser Martim pronto vocês podem perceber podem comprar o que vocês quiserem podem ganhar isto tudo podem ganhar bandarias para quem gosta destes modos de jogo assim tudo hack é muito fixe e quando você reiniciar e quando você reiniciar o jogo pode podem entrar já isto pode vir aqui por cima já vou usar isto tudo e comandando cartas boas enfim se fosse abrir aqui mais um chegado aí uma mandária qual vai qual vai qual vai Sparky eu odeio Sparky comandando aí nos comentários metam aí nos comentários quem gosta de Sparky eu não gosto não gosto de nada tronco também não gosto vem duas mandárias primeira qual vai mag de gelo é bom comem a outra bandilha bandilha eu amo e também já se pode ocupar já se pode ocupar já se pode ocupar eu não vou mostrar aqui para vocês no outro dia mostra a jogar partidas vamos abrir só vamos abrir só aqui mais uns baús já ganhei boas bandarias já ganhei umas poucas podem meter isto aqui por um dia 5,44 vocês também podem vocês não sobem da arena vocês ficam tipo aqui entre estas vocês também podem ir vocês não sobem da arena vocês ficam tipo aqui entre estas já e vou repetir de novo instalou-se no google como happymod Jason os gaios já começaram ai mesmo eu gosto sem outdeck este gaios também já deve jogar há mais tempo que ia portanto porque as minhas cartas estão todas nível 1 quase todas nível 1 portanto não dá para fazer quase nada não dá para fazer quase nada o gajo tem um bom deck counter do meu portanto vai ser bem mexado o gajo e há porque as minhas cartas estão todas nível 1 e as dois já estão nível 11 os estes coitês todos nível 11 isto é que não isto é que nem sequer existe o meu Deus as cartas são muito counter das minhas fogo vou tentar puxar os pés de olho e agora? para defender isto a mãe? como é a mãe? Agora vou ver se eu ataco com tudo. O gajo deve ter espalho. O gajo já joga. Eu conheço bem bem. As nossas tropas são mais fortes. Vamos. Vai, vai, vai. Não. Está muito coiso. Está muito coiso. Vamos com tudo. Mas não vai ser isso que vai-me parar. Oh my god. Mentira. Se eu não ganho esta partida. Sabia. Fogo. Este gajo tem tudo para defender. Este é negro. Um toquezinho. Nem sequer um toquezinho na torre. Ah mentira que eu não vou ganhar esta partida. Mentira. A mãe do céu. O gajo até que tinha um grande deck. Ele era bem bom. Mas não importa. Olha eu ganhei. What? Isto também é um pedaço para ganhos. Que bom. E podem ganhar estas cartas todas. Todas estas cartas. Então pessoal. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Abraço do Soares. Tchau.